Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar, manhã de quarta-feira, hoje dia 5 de maio de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e a partir de agora nós vamos aprofundar diferentes temas que movimentam o setor do agronegócio, como a nova regularização fundiária que está sendo discutida no Senado e que impacta diretamente os produtores de sul norte do Brasil. Além disso, vamos falar sobre agricultura sustentável e segurança alimentar com um dos porta-vozes da FAO. Também vamos atualizar as informações sobre a parceria entre o Brasil e a Argentina para exportação de uvas e, claro, vamos trazer os novos indicadores agrícolas e destacar as manchetes do portal AgroLink. Acessando o nosso portal você vai ficar sabendo que a balança comercial registrou o seu melhor saldo na sua história para os meses de abril, com o Brasil exportando mais de 10 bilhões de reais. Na pecuária, uma proposta quer identificar por meio eletrônico o gado no pasto. Este equipamento será exigido para o transporte e abate de animais. No setor de frutas, cresce a produção de avacaxi comércio orgânico no Brasil. O levantamento apontou uma alta de 35% da fruta neste modelo orgânico. Além disso, o comércio global da farinha também deve repetir os números de 2020. A projeção é de que sejam vendidas mais de 14 milhões de toneladas. Todas estas notícias estão lá em agrolink.com.br. Visite o nosso portal e fique muito bem informado sobre as últimas notícias do agro, as cotações, entrevistas e matérias exclusivas. Agora, de bate pronto, vamos até Brasília atualizar o cenário político agrícola. Isso porque, nesta semana, a Comissão da Reforma Agrária do Senado realizou uma audiência pública para debater a proposta que modifica as regras de ocupação fundiária em terras da União. A repórter Regina Pinheiro nos conta como foi este encontro e as divergências que ocorreram entre senadores e governo. A audiência pública foi proposta a partir de um acordo entre os senadores que participaram da discussão do PL 510 de 2021 na última semana, retirado da pauta do plenário devido às dúvidas que ainda existiam sobre o assunto. O projeto do senador Irajá, do PSD do Tocantins, trata da regularização fundiária das ocupações em terras da União e recebeu 98 emendas. O presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Geraldo de Mello Filho, negou que o projeto flexibilize requisitos para regularização. Pelo contrário, pois exige uma lista de documentos como o Cadastro Ambiental Rural, CAR. O que o 510 incluiu foi isso, planta de memorial descritivo assinado por profissional com ART. O CAR, que eu também li aí um documento que o CAR já está na lei, o CAR não está na lei não. A realização de vistoria prévia dizendo aqui quais são as obrigatoriedades. Então, quem diz que o PLS 510 está flexibilizando os requisitos para o imóvel é porque está achando que as pessoas não vão ler. Então, não é verdade. Para a pesquisadora sênior do Climate Policy Initiative, PUC-Rio, Cristina Leime Lopes, alteração do marco temporal prevista no projeto não beneficia titulações históricas e pequenos agricultores. É comum a gente ouvir, poxa, mas as pessoas vieram há 30, 40 anos atrás e não têm título da terra. Realmente, é um absurdo. Mas não é o PLS 510 que vai conseguir titular essas pessoas. As ocupações históricas podem ser tituladas pela lei que já está vigente. Essa alteração do marco temporal, ela só vai beneficiar quem? Aqueles que ocuparam novas terras públicas depois de 2011, sabendo que eram ilegais. Também participaram da audiência pública o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Raoni Rajão, e o professor de Direito Socioambiental da Universidade Federal do Pará, José Eder Benat, da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Muito obrigado pelas informações da regularização fundiária. A gente passa a falar agora sobre agricultura sustentável e segurança alimentar. Por isso, eu converso agora com o oficial de políticas e desenvolvimento territorial do escritório da FAO para América Latina e Caribe, Luiz Carlos Beducci. Nós sabemos que a FAO é a agência da ONU que trata sobre a erradicação da fome no mundo e que está diretamente ligada à agricultura. Neste ponto, Beducci, a gente vê que os fatores climáticos têm sido uma preocupação constante do setor mundo afora. Por isso, na sua avaliação, quais ações têm sido tomadas e que podem ser feitas para reduzir estes impactos climáticos na produção de alimentos? Efetivamente, o setor agroalimentar tem um papel muito importante na agenda climática. Por um lado, as atividades que garantem o alimento na mesa de cada um de nós têm um impacto ambiental, como muitas outras áreas econômicas. Por outro lado, também são afetadas diretamente pelas variações do clima, pela disponibilidade hídrica, entre vários fatores que influenciam a produção, a colheita, o armazenamento, o transporte dos alimentos da propriedade rural até a mesa do consumidor. Contudo, o setor agroalimentar também está se tornando cada vez mais consciente do seu papel nessa agenda ambiental e pode desempenhar, como já o vem fazendo em alguns casos, um papel que eu chamaria de solucionador de problemas. E o que já está sendo feito? São várias as inovações que estão sendo implementadas para reduzir a pegada ambiental do setor. Muitas delas desenvolvidas na região, como plantio direto, conservação do uso da água, o cuidado e os investimentos em recuperação e na saúde dos solos, práticas de redução de emissões de efeitos de gases e efeitos de estufa. Enfim, muita coisa bacana em andamento que merece ser melhor acompanhada, melhor entendida, melhor discutida, para estimular outros produtores a enveredar por esse rumo da sustentabilidade na produção agrícola. E agora, olhando especificamente para a América do Sul, os países da região têm tomado ações para reduzir estes impactos ambientais? Como eu disse anteriormente, se nota o incremento da consciência ambiental na região e na América do Sul não é diferente. Salvo aquelas situações que, infelizmente, são cada vez mais raras, os produtores rurais estão cada vez mais atentos aos cuidados com as suas práticas produtivas. Por um lado, temos também uma geração nova de agricultores no campo, com maior acesso à informação, maior acesso à educação, mais abertos a inovações, a adotar novas tecnologias mais amenas com o ambiente. Também temos aí vários avanços na adoção de legislação que orientam o que pode e o que não pode ser feito na área de produção. Também acho que a dimensão econômica dos sistemas produtivos pesa cada vez mais. Muitas práticas, principalmente essas relacionadas a incrementar a produtividade dos solos, outra vez, plantio direto, incorporação de matéria orgânica no solo, conservação de água, cuidar da biodiversidade, entre outras, acabam por ajudar a diminuir os custos de produção, podendo levar a maiores rendimentos. Então, tem acho que aí um ganha-ganha que está sendo cada vez mais na atenção dos produtores rurais. Beduche, na sua avaliação, a gente vive algum risco de escassez de alimentos já a curto prazo nos próximos anos? No momento atual, não vejo um risco de escassez de alimentos nos próximos anos, mas é sempre necessário estar atento. Acho que tem um desafio que nos alerta, deixa a gente sempre alerta para estar pensando em como antecipar esse tipo de risco. No começo da pandemia, em março do ano passado, a preocupação com o risco de desabastecimento de alimentos era grande, uma verdadeira preocupação. A gente estava se perguntando aqui na foto, será que os sistemas agroalimentares vão aguentar? Será que vão dar conta do recado? E sim, tivemos algumas disrupções, mas nada que tenha comprometido de modo significativo a oferta de alimentos. Então, nesse aspecto, os sistemas alimentares aguentaram bem todas as pressões que esse último ano colocou para a gente. Sim. Agora, o Brasil também tem anunciado medidas, como o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, como soluções para uma agricultura mais sustentável. No seu ponto de vista, estas medidas são suficientes e efetivas? Olha, o Programa Brasileiro de Agricultura de Baixo Carbono, o Programa ABC, de fato é uma iniciativa muito importante. Foi desenhada sobre a liderança da Embrapa, lá em 2010, e nos deixa lições muito importantes sobre desenho, sobre implementação. Enfim, um programa muito inovador à época em que foi desenhado e que continua com uma vigência temática muito significativa frente aos desafios que se propõe a enfrentar e que são desafios contemporâneos e cada vez mais importantes da gente colocar a nossa atenção. Sim. Agora, com este modelo econômico mundial, com países mais pobres, dependendo de exportações de commodities, nós podemos realmente ter uma agricultura sustentável e efetiva? Uma boa pergunta. Agora, eu acho que a pergunta que está se colocando hoje é como acelerar o processo de transição à agricultura mais sustentável. Quais são os incentivos necessários? Quais são as regulações necessárias e viáveis para facilitar essa transição? De quanto tempo a gente necessita para concretizá-la? Quem devem ser os atores sociais envolvidos na construção desse caminho de mudança? Quais são os investimentos necessários? Quais são as tecnologias disponíveis e como é que a gente facilita a sua adoção em maior escala? Que serviços têm que estar disponíveis para os agricultores e como a gente financia? Enfim, são algumas perguntas adicionais que a gente tem que se fazer para avançar nesse rumo de uma agricultura mais sustentável. Esse é o tipo de pergunta que vai estar no centro das discussões da próxima cúpula mundial sobre sistemas alimentares, que foi convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas e que vai contar com a participação dos múltiplos atores que garantem o nosso alimento de cada dia. Então, fica aqui o convite para que todas as pessoas que estão nos escutando se envolvam nesses debates, participem da construção desses novos caminhos para sistemas agroalimentares mais inclusivos, eficientes, resilientes e sustentáveis. Informações sobre a cúpula mundial de alimentação podem ser encontrados na página das Nações Unidas www.un.org barra ES barra Food System Summit aí vocês vão encontrar os mecanismos de participação. Esta é a entrevista com Luiz Carlos Beducci, ele que é oficial de Políticas e Desenvolvimento Territorial do Escritório da FAO para a América Latina e também para o Caribe. E nós seguimos falando sobre a agricultura na América Latina, isso porque o Brasil e a Argentina avançaram as suas negociações para garantir um corredor de exportação para uvas. E os detalhes a gente confere agora na reportagem de Aline Merladetti. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lucas. Hoje eu trago informações sobre o mercado externo. Isso porque avançou o acordo entre os governos da Argentina e do Brasil para reger as exportações de uvas do país vizinho. A partir de agora, haverá uma melhoria nas condições de exportações da fruta, simplificando e agilizando os trâmites para a embarcação da uva. O novo acordo também representará novas oportunidades para os produtores de vinhos argentinos. E assim vai evitar o possível registro da traça alobesia botrana no Brasil, considerada uma praga perigosa para os parreirais do país. Na última safra, a Argentina exportou quase 4 toneladas e meias de uva frescas. O Brasil foi o principal destino das embarcações argentinas, abocanhando 45% do total exportado. Rivas. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News. Agora vamos atualizar os indicadores econômicos do arroz. Saca de 50 quilos do grão, sendo vendida a R$ 85,70 em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Em Pelotas, no Sul Gaúcho, R$ 89,20. Em Turvo, Santa Catarina, R$ 84,20. Este é o preço do arroz. Já em Paranavaí, no estado do Paraná, R$ 87,15. A cotação fechando a R$ 89,50 em Boa Vista, no estado de Roraima. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!